Empresas de telefonia, internet e TV por assinatura tem um mês para criar uma lista de clientes que não querem receber as indesejadas chamadas de telemarketing oferecendo serviços. Elas vão ter que divulgar um canal de atendimento ao consumidor e quem descumprir a regra vai ser multado pela Anatel. Estudos de mercado apontam que 30% das ligações indesejadas no Brasil são realizadas com o objetivo de vender serviços de telecomunicações. O pessoal liga direto, direto para a gente, toda hora. Uma derda, eu já estava dormindo e as me ligaram, eu tive que acordar. Para proteger os consumidores com ligações indesejadas, a Agência Nacional de Telefonia, a Anatel, criou a lista nacional de não perturbe. As empresas terão um prazo de 30 dias para criar e divulgar um canal pelo qual o consumidor possa manifestar o seu desejo de não receber esse tipo de ligação. E a partir de então, nenhuma das empresas pode ligar. Ou seja, o consumidor vai ligar uma única vez e vale para todas as empresas de telefonia, TV por assinatura e banda larga. Após essa data, o consumidor que se sentir incomodado por qualquer empresa de telecomunicação pode denunciar diretamente a Anatel. As multas da Anatel são aplicadas de 0 a 50 milhões a depender da gravidade do descumprimento.